Onde eu vou roubar, mano? Aí, bagulho é doido, MC Johnny presente Vou mostrando pra você que o flow aqui é inteligente Eu já fico até pensando, meu mano, na saga a cidade A barba tem até bastante, o bigode falta a metade Eu fico até pensando, qual foi agora é minha vez Aqui não passou nada, aqui tu passa o Mark III Aqui tá disfarçado e aqui tem um cadim Essa porra é Nescau, é um bigodim Parece até um código de barra, rapaz Se tu passar a boca no mercado, vai apitar Sobe aí, você vai ver que tu não vai ganhar Eu sou MC Johnny, pesadão pra gastar Então tranquilo, eu vou rimar desde cedo Terminou com a mulher, a aliança tava no dedo Só que tava no dedo, tu se ajoelha Terminou com a mina, a aliança foi por orelha A aliança que eu sou pro erro A aliança tá na orelha, tu já perdeu o anel O anel já foi há muito tempo, eu sou o seu caminho Vai tirar o resto, para de lamber o bigodim Tira aqui de resposta Não, não, vai ser Tira aqui de resposta, MC Preenfa, 45 segundos Aí, aí MC Johnny falou do meu bigode Aí cê sabe que você é um moleque ignorante Você abre o sabor que fala umas merda que sante Cê sabe que eu faço um estalheal Seu mano sabe que eu vou ter que falar uma rima pra você Cê sabe que o mano é o mano sem pederastia Cê me ataca pra me ganhar Cê vai ter que ligar pro bonde e companhia Cê se ligou menor Vagulha sério Vagulha sério, a ideia aqui é uma só Aí, mané Vagulha sério, sabe que eu vou ter que dizer uma vez Eu já falei de bonde e companhia pra vocês É 40029922 Novo som dos japonês que faz a Playstation 3 É 4002 89922 Gente aqui é corno e já foi taíso pela AIS Vagulha sério, né? Menos do natural E não, cê sabe agora, manda pra hora Vou deixar sua cara ainda mais torta Mais 45 segundos, MC Brempa Segundo, Raul Bota a mão na caixa aí, viz Tá botando um zilha Aí, aí Ó, 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 ó Eu já falei que MC Johnny é ignorante Ele falou mais merda, só não falou mais merda que sante Gagulho é sério mano, vou ter que te dizer Mas merda que tu é que cê não fala Mas merda você já consegue ser Se se ligou menor, o gagulho tá louco Eu faço o freestyle, o freestyle não é escroto Aí eu já falei que o freestyle não é escroto Eu olho pra você assim, parece que você tomou mais de 30 socos Aí menor, vou ter que mandar só nessa levada Cê sabe que o gagulho é sério Aí menor, cê tá fudido Eu já falei até que você já foi muitas vezes Muitas, muitas vezes, muitas vezes, muitas, muitas vezes traindo Agora eu vou falar de uma coisa que é verdade O gagulho é sério mano, eu mando na habilidade Porque é uma coisa que eu tenho que te gastar Se você não lembra, há muito tempo atrás 1x0 pra mim na RCA Segundo Raul Esqueci de acordar Mais 45 segundos, direito de resposta Mas tudo bem, mas tudo bem Eu vou ligar, é 40012 Vou mandar tu se fuder Eu vou rodar a roleta que é melhor que rima com você Por que eu não sei estar e não sei a pessoa Eu não entendi porra nenhuma Você falou de ei, sua vão Sua namorada tá contigo? Claro que não É um bagulho muito sério, deixa eu te explicar Você tá na roda, sua namorada Aonde que tá? Eu sei onde tá Só não vou te contar Tá lá no navio No ponto padupa não crescia, mas vai arrebentar o filho Ae meu mano, tá tranquilo Você é feio, seu cabelo é igual um miojo com o Sazão Paz e não para, tu é feio Eu não sei da onde tu veio Você tá ligado rapá, eu tenho pé de cabelo Você não tem um pé de cabelo, tem um calcanhar Terceira batalha da noite Brenfa vs Johnny Johnny vs Brenfa, deixa eu ver essa porra errar Tapa barulho de quem gostou da rima do freestyle do MC Brenfa Barulho que me feriu a rima do freestyle do meu irmão Johnny Barulho que me feriu a rima do freestyle do meu irmão Johnny